Queridos seguidores aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o que Jean Germain escreve em seu livro. Eu vou ler um pequeno texto e depois eu vou trazer como nos prepararmos para então esta nova era. Conhecido como o livro de ouro de Saint Germain, esse livro ou esses conceitos são muito importantes para todos aqueles que querem evoluir, não só espiritualmente, mas também ter uma consciência de vida mais saudável. Eu sou a Cristal e quero convidar você a mais uma jornada espiritual. Não deixe de comentar abaixo o que você achou desta reflexão e ao mesmo tempo aprendizado. Eu vou trazer para você uma pequena passagem deste livro e em seguida eu colocarei a minha visão e o que podemos fazer para nos prepararmos para a nova era. O livro de Saint Germain é uma obra que muitas pessoas consideram uma fonte de inspiração espiritual e orientação de transformação pessoal, baseando-se na fonte e em conceitos mais amplos de espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar com o texto, tá? Um novo dia começa, a luz se eleva sobre o horizonte, os primeiros raios de sol tocam a atmosfera terrestre, penetrando lento e profundamente nas relvas ensombreadas, até que tudo é preenchido pela luz do sol. Assim, meus amados amigos, começa o dia na Terra, um novo dia. Assim, também começou o decurso da nova era, o alvorecer da era da liberdade que envia seus raios à escuridão da terra e lentamente transpassa toda a vida. Nós já vemos os resultados, embora a humanidade esteja sendo envolvida mais que antes por aglomerações escuras e forças negativas. E assim, como a luz do sol pela manhã se dispersa, as sombras acumuladas muitas vezes também. Escuras nuvens no céu ainda encobrem os raios do sol. Assim, a luz da nova era rompe e nada pode detê-la. E as nuvens desaparecerão. Quando a luz se tornar cada vez mais forte e irradiante, coisas novas surgirão e os velhos conceitos em todos os setores da vida, como na ciência, em reação ao sentido da existência, serão examinados rigorosamente. E todo o panorama mundial, construído nos últimas centenas de anos, será reconhecida como falso. E no lugar das teorias vigentes, surgirá sabedoria transmitida pelos instrutores da humanidade, que também serão ouvidos pelas massas. Eu sou Jean Saint-Germain. Então, aqui estão algumas maneiras de nos prepararmos para uma nova era de luz. Antes de qualquer coisa, é importante buscar entender a si mesmo. Isso envolve explorar suas crenças, valores, pontos fortes, áreas para crescimento e padrões de comportamento. Muito importante também é praticar a empatia, a bondade e a compaixão em todas as interações. Isso não apenas beneficia os outros, mas também cria um ambiente positivo ao seu redor. E sim, cuidar do seu bem-estar físico, emocional e mental é fundamental. Isso pode envolver alimentação saudável, exercícios, sono adequado, práticas de autocuidado e tempo para o lazer e o relaxamento. Também é preciso compreender e trabalhar para desenvolver uma atitude de desapego em relação aos resultados e aceitação do que não pode ser mudado. Isso ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, permitindo uma maior paz interior. E encontrar maneiras de contribuir positivamente para o mundo ao seu redor, isso é então super fundamental. Isso pode ser através de um voluntariado, apoio à comunidade, compartilhamento de conhecimento ou qualquer outra forma de serviço que ressoe consigo mesmo. Isso vai transformar em muito a sua visão do mundo. E também aprender a perdoar a si mesmo e aos outros é uma parte muito importante do crescimento espiritual e da liberação de energias negativas que possam estar impedindo o seu progresso. Essas são apenas algumas sugestões baseadas em princípios gerais da espiritualidade e do crescimento pessoal. Cada pessoa pode adaptar essas orientações de acordo com suas próprias crenças e práticas espirituais. O importante é estar aberto ao crescimento e à transformação pessoal, buscando viver em harmonia com a luz e o amor universal. Bem, espero que você tenha gostado dessa reflexão em cima do capítulo em que nós pegamos o texto do livro de Saint Germain, para que estejamos todos preparados para uma nova situação, para que o mundo vá realmente caminhando nesta direção. Muito obrigada e até amanhã em um novo vídeo.